O consumidor brasileiro de classe C e D e E, que é a notícia que a gente vai mostrar agora, voltou a comprar mais coisas, então ele não está simplesmente agora trabalhando no básico. Ele está, por exemplo, comprando um chocolate, comprando um iogurte, comprando outras besteirinhas. Foi assim que a matéria saiu no lugar principal que ela foi redigida. Então você vê aí que o consumidor está conseguindo comprar mais, principalmente o consumidor com menos renda. Por que está acontecendo isso, Débora? Justamente pelo fato de que o consumidor está com uma renda acima, ele teve ganhos acima da inflação nesses últimos dois anos. A política de valorização do salário mínimo não é simplesmente uma política que ajuda o trabalhador a ganhar mais. Ele também tem um alto fator de distribuição de renda. Então a política de valorização do salário mínimo acima da inflação tem um impacto muito positivo em aumento da demanda, o que vai gerar aumento do emprego, o que vai gerar aumento do consumo, aumento da renda, das demais pessoas, das demais categorias. Então é uma política muito inteligente, com custo baixo, que ela tem grande efeito em cascata para o resto da economia. Então a gente vê aí que o brasileiro do mundo real, não é aquele que mora na Faria Lima, ele está feliz justamente porque ele está conseguindo comprar mais coisa. E esse brasileiro, a gente viu algumas pesquisas aí na última semana, mostrando aí que a popularidade do governo Lula aumentou e aumentou justamente na questão econômica. O brasileiro, ele não está enxergando, ele não vê o risco fiscal. Ainda bem que o brasileiro não vê essa besteira chamada risco fiscal aí. O brasileiro, ele mede aí como ele acredita que está a economia pelo que ele está sentindo no bolso. E no bolso, está muito bom a questão econômica do brasileiro. Ele está aumentando sua renda mês após mês. O medo do desemprego está cada vez mais distante, porque o desemprego está muito baixo. E a inflação está bem controlada. Mesmo com essa grita toda aí de que vai ter uma inflação completamente descontrolada, fora do alcance do Banco Central, a gente tem realmente uma inflação de alimentos que está prejudicando principalmente as pessoas mais pobres. Mas mesmo assim, elas tiveram recuperação aí da sua renda em nível real. Então ela não sente tanto. Então, Débora, no mundo real fora da Faria Lima, o brasileiro está feliz, né?